Bolsa do Automóvel de Campinas Volta com mais ofertas da BAC Veículos E olha só, a BAC também está nas redes sociais, é isso Deise? Curte agora nossa página no Facebook BAC Veículos Oficial, todos os dias uma nova oferta pra você E tem também ofertas especiais pra você que está assistindo ao NO Dá uma olhada na ideia 1.8 2013, entrada mais 48, parcelas de 769 Olha que lindo esse Sandero, 1.6 2012, carro completo Entrada mais 48, parcelas de 639 1.1.6 2011, entrada mais 48, parcelas de 639 Tá lindo esse Vectra GTX 2.0 2010, carro completo, bancos em couro Entrada mais 48, parcelas de 679 Você confere outras ofertas no site bacveículos.com.br No site você também consegue conversar online com um dos vendedores da BAC Ou vem até a loja, vão passar certinho o endereço, Deise? Avenida Princesa do Oeste 1380 e 1890 WhatsApp de novo? 974039622 Decidiu que vai comprar ou trocar o seu carro? BAC Veículos, a Deise espera por você Vem pra cá BAC 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 BAC